Cê não se agiliza, mano, nem vem Tu não tem muito tiro pra trocar Teu som só rouba a brisa e ninguém dá um play Então contato eu não voltei Segue o plano, deixe os haters falando Tomando as notas, me sinto atleta doando Saindo do banco, alguém me ligando Se não vou Didi, não vou atender Se não vou dar pra mim, não vou atender Sentei pro bebê, tentando entender Tudo que eu fiz, eu fiz por você Lirando no cofre, ninguém mais sofre Eu no piloto e ela contando Eu fui lacada, eu já saio voando Cê não se agiliza, mano, nem vem Tu não tem muito tiro pra trocar Teu som só rouba a brisa e ninguém dá um play Então contato eu não voltei Cê não se agiliza, mano, nem vem Tu não tem muito tiro pra trocar Teu som só rouba a brisa e ninguém dá um play Então contato eu não voltei Oh, cê não entrosa Não tem postura e no olho cê não olha Ainda te falo, oh, eu sou só uma bosta For fraco com as rimas preguiçosa Corerém, já me adiantei é tipo sempre que todas as linhas são bem, bem Sem desperdício nenhuma treca, amanhecer mais uma pra contar Se nós tá envolvido é um convite pra poder descarregar o band Tá no meu plano, leva tudo, pode contentar só com a sobra Tem pra trocar, e que isso é fraco Evita contato, e, 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 e Teu som só rouba a brisa e ninguém dá um play Então contato eu não voltei Cê não se agiliza, mano, nem vem Tu não tem muito tiro pra trocar Teu som só rouba a brisa e ninguém dá um play Então contato eu não voltei Oh, cê não entrosa Não tem postura e no olho cê não olha Ainda te falo, oh, eu sou só uma bosta For fraco com as rimas preguiçosa E aí